O que faremos hoje? Uma boa ideia. Nada melhor do que um docinho pra alegrar a vida de todo mundo. Sabe, se você colocar um sorrisinho na sua cara, tenho certeza de que muita gente compraria. Oh, deixa ele em paz. O dia não tá muito legal já. Como eu já disse, se você quer um dia bom, faça ele bom. Ficaram sabendo, detetives. No prédio 102 da Pump Street estão prendendo gente inocente agora. Bom, nós podemos averiguar o caso, já que não temos mais pista nenhuma dos mafiosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.